Música Muito doirado Parabéns Obrigado Heleno, eu acho que ninguém estava contando com a prestação de contas e tão emocionantezinha Convidamos o coral municipal para que entoem o canto de louvor a Nova Roma cuja letra é de João Panosso Nova Roma, ele me disse assim, Manico, um centavo é bastantinho para ajudar por quilo de uva para ajudar na ponte E aí ele passa um ano dependendo da temperatura, do tempo para produzir, para levar sua uva para vinícola Essas vinícolas estão hoje aqui presentes E quando ele vai levar não tem ponte e ele tem que pegar o dinheiro do suor dele e contribuir para fazer a ponte E aí eu leio uma notícia ontem e dizem assim Governo retira recursos que era para construir a ponte que liga Nova Roma à Faropilha Se tínhamos um recurso empenhado, menos mal Agora quem sabe com esses recursos eles consigam fazer as pontes, as casas onde muitos familiares Parabéns! A gente gastou 5 milhões e 700 de leno Nós vamos catar cada centavo de produtor de uva Vendendo uma rifinha Funcionários de empresas fazendo rifinha de um porquinho para entregar 10 mil reais para nós fazermos a ponte Mas se nós formos ver Nós vamos destinar 6 bilhões para o fundo eleitoral Para quê? Douglas, qual é o incentivo que eu vou dar para os meus filhos Dizer que esse país é viável? Qual é o incentivo que eu vou dizer para eles Vá, invista, seja empreendedor Que esse país tem futuro A gente chega a ficar Muito desanimado Muito Então Vocês desculpem Eu tenho que desabafar um dia como esse Eu cheguei a dizer que a melhor parte aqui Foi a construção da ponte em 60 dias, né Marmentino? A gente se divertiu bastante A gente aprendeu Então, mas hoje é um dia também que a gente tem que cobrar das autoridades Aqui Eu penso que É um exemplo do que A força que a comunidade tem Que os nossos antepassados tivessem deixado aí Imaginem o sofrimento dessas pessoas E nós não podíamos nos acobardar e deixarmos de entregar essa obra Como hoje, graças a Deus Com a ajuda de todos aqui Com a ajuda de todos As prefeituras Tanto de Faropilha Como de Nova Roma Toda a comunidade Todo mundo ajudou E por isso que uma comunidade unida Conseguiu esse fato histórico Esse fato que pra nós Vamos levar pro resto de nossas vidas Muito obrigado e fique com Deus De janeiro de 2024 Inauguração da ponte de Nova Roma do Sul Um esforço da comunidade Onde arrecadaram 5 milhões de reais E conseguiram num tempo record De 4 meses Por a ponte a funcionar Enquanto que o governo do estado Demorou 4 meses Para liberar Ambiental Numa ponte que já existia E apresentou um projeto Sem ser aprovado ainda De 51 milhões Dez vezes mais Sem saber quando ficaria pronto É um exemplo para o Brasil A comunidade unida Consegue fazer Aquilo que o governo Infelizmente não consegue